Encosta Tua cabecinha No meu ombro e chora E conta Logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro Eu juro que não vai embora Que não vai embora Quem chora Que não vai, não vai, não Encosta Tua cabecinha No meu ombro e chora E conta Logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro Eu juro Que não vai, não vai embora Não vai Que não vai, não vai, não Amor Eu quero teu carinho Por que eu vivo tão sozinho Não sei Se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai ou não vai, não Não sei se a saudade fica ou se vai embora Se vai embora Porque gosta de mim Amor Eu quero teu carinho Por que eu vivo tão sozinho Não sei Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Vai embora Vai embora Ou vai, não Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim